Esse pênalti mandrake aí O Palmeiras 2x1 Tá de sacanagem Mais um pênalti, cara Questionado, questionável, né Tive Nazareta, time do Paco Queria fazer, que não tem explicação O Palmeiras conquistando mais 3 pontos com 2 pênaltis O Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo Vez mais freguês do Palmeiras Consegui tirar o título de novo do Botafogo Mas é muito burro Você não vai arrumar nada esse ano É um negócio desse não, velho Doido Esse cara deve fazer de propósito Hey, como vocês? Estão bem-vindos aos Mar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube E hoje temos as melhores reações das torcidas brasileiras Reagindo e tentando secar o Palmeiras Mas esse time tá muito perto do Botafogo Só um pontinho, mano Foi líder, né Foi líder por um momento E depois Botafogo empatou o jogo contra o Grêmio E agora, quem vai segurar esse time, né Parabéns para a torcida do Verdau E teve polêmica e tudo isso Vamos ver o que falam os rivais Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais que vamos a trazer agora mesmo Canais recomendados, topes demais E com que golaço também, mas Rafael Veiga Decisivo, né Monstro, cara Deixa seu like Inscreva-se lá no nosso canal Vamos diretamente com o vídeo E parabéns ao Monstro Verde Olá E muita força para o Galo Que tá na Liberta e na Copa, né Tranquilo É tudo normal Corinthians voando Palmeiras vai perder hoje Então assim, tá tudo voltando A rota que a gente tá acostumado, né Claro O Palmeiras e o Atlético Mineiro Hoje no Brinco de Ouro da Princesa Vamos acompanhar Eu acho que vai dar galo O Galo tá embalado Tá classificado pra Copa do Brasil Pra Libertadores Eu acho que o Galo vai bicar o porco hoje 2x0 pro Atlético Vai lá Dois gols do Deverson Oi O Galo vai chorar hoje O Galo vai acordar brava com o Galo cantar Sai Ele tá dando pênalti? Deu pênalti? Deu pênalti? Que pênalti aonde, meu irmão? Aonde que ele deu pênalti? Vamos esperar aí, mas não sei É a jogada Ah, mãe, pôr muito pênalti Na minha opinião foi pênalti É que ele foi burro que ele não caiu Mas o árbitro deu pênalti Vamos esperar ver se o VAR vai analisar Vai errar Vamos, Eder Rafael Veiga Vamos Que não erra, né Vamos Vamos, é agora É agora Tá louco, velho Golaço, né Everson respirou no meio, né Pênalti mandrake aí Pênalti mandrake Se é pro Corinthians esse pênalti Ia dar o que falar, hein Ia dar o que falar, hein Deixa aí nos comentários Foi pênalti ou não foi? Faz alguma coisa Em vez de ficar chorando Ai, 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 ai Olha o gol do Kuky também, né Joga a luba, goleireu Golaço Cê é louco, moleque Tá doido, que golaço Nossa Ó, ó o anão Segura esse anão aí Aí Olha aí, cara Vai errar não Foi pênalti, né Acabou Acabou Cesta um puntinho, cara Parabéns Parabéns Olha o Botafogo O jogadorzinho Meia que trefe do Atlético Aí que fez o pênalti Segundo Os segundos Dois gols Foram de pênalti E pênalti Mais um tantinho Impossível Foi pênalti 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 Dá um de juiz Por quê? Primeiro é polêmico Não, juiz Pelo amor de Deus Assim, eu não acho Que fez lance para pênalti, não Mas foi isso atrás, né Cruzeirenze Pega, Emerson Pega 1 a 0 palmeiras, meu povo Goleiro Você é monstro O cara é monstro Golazo O cara é monstro O cara é monstro Pela mão de Deus Pela mão de Deus O cara tem espelho de novo Pega a risada Com dancinha e tudo É isso Gol do Palmeiras Dois a um Gol, Zerdão Gol, Zerdão Foi, olha seus Pegue rato, galera Traz o jogo aqui, Palmeiras E Atlético Mineiro Vale pelo Brasileirão 2024 E hoje, meu amigo Vamos secar o Palmeiras Eles também Nós só temos o Brasileirão E a Copa do Brasil Para salvar o ano O Brasileirão está cada vez mais difícil O Palmeiras está na cola do Botafogo Vamos secar o Palmeiras aí Para ver se vai em Costa Pena, está de sacanagem Dê na minha taça Para o Palmeiras Dê na minha taça Entra aí a minha taça, rapaz Vem Caramba, mano O Atlético Mineiro é muito freguente O Palmeiras Você é doce É o fim, né O primeiro jogo foi quatro É, pé de gato E aí Esse Coleto da porra do Hulk, meu amigo Pura a minha máquina Ele vai ter falta Bolero nem pulou É Pode aplaudir Pênalti de novo Vem vinha a seleção O homem Buscando o jogo pra valer Meu, esse goleiro é muito bom Sinceramente Pênalti Esse goleiro é muito bom Pênalti? Deu pênalti Caraca, o goleiro foi bem na jogada Agora vai ser pênalti Vai acabar com tudo, né? Quase que ele pega É que foi, entre aspas, tipo ali No canto e no meio, né? É o famoso bem batido, né? Chutou bem O goleiro tava na bola Mas não consegue pegar, mano Chuta forte O goleiro esperou o chute no meio Se o Vega bate no meio Vixe, é uma das piores batidas Seu goleiro já é só um batido Sabe? Meu Deus Golaço Que golaço, cara Que golaço, mano O Hulk é especial Eu falei, o Hulk joga bem Sempre Tem o seu estilo Mas é que ele é muito chorão A gente realmente pega no pé dele Mas que golaço É incrível Eu sei o que é isso Porque o São Paulo já tomou gol assim Do Hulk É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar Eu sei o que é isso Mais uma vítima do Hulk Zaga do Atlético Mineiro Tá entregando São Paulo já tomou assim Um gol Pênalti, cara O Atlético Mineiro vacila demais E é no Dudu Segundo pênalti É Vai pra fora Tá tranquilo Ah, mano Vai fazer Falei Fez o básico Fez o básico 40 minutos Nossa, em 40 minutos Muita coisa aconteceu De novo O Galo teve uma chance Ela gosta Grazie Um pênalti gol do Palmeiras E dois a um na partida Pega um sorriso Que vacilo do Galo, cara E o pior coisa que eu falei dois a um ainda Foi? Foi, falou dois a um Ela é essa Paulina Palmeirense Tava quase virando Os dois, né? Mas tu fez uma defesaça O zagueiro vai cair sozinho, pô 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Botafogo vai enfrentar lá no Mané Garrincha A equipe do Grêmio A primeira partida desta rodada já está se desenvolvendo Na verdade ela acabou de acabar Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1 Torcedor do Botafogo Já está aí pelas redes sociais Comentando, repercutindo bastante esse jogo Uma vez que o Palmeiras venceu o Atlético por 2 a 1 Com dois pênaltis marcados E também é possível ser questionado Questionado, né? Torcedor do Botafogo já começa nas redes sociais A dizer que, né? Que tem desfavorecimento Eu diria que a forma como os pênaltis foram marcados E principalmente O árbitro não teve dúvida Marcou com o campo, sem olhavar Sem... É... É... De alguma maneira Tentar aí... É... 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 Ver... Ver de fato Se... Por outro ângulo Se... Interagiu na do lado... Enfim... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês O Botafogo vai ter que fazer e muita parte dele É... Nessa... Nessa... Nessa reta final do Campeonato Brasileiro Porque... É... O que eu posso dizer Dentro daquilo que a gente aqui na Opinião Play Sempre costuma falar é Não... O Botafogo não vai ter vida fácil Seja porque vai enfrentar adversários difíceis Vai ter... Tem libertadores É... Algumas coisas vão dificultar mesmo E uma delas é isso... Arbitragem... Arbitragem no Brasil é ruim É... O Galo... É... O Galo... Não... Isso sim... O Galo... O Galo foi hoje... O Galo... O Galo... O Galo corintiano... O Galo corintiano... Fala... Rapaziada... Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os teles? Hoje é dia de Galo... Hoje é o Galo forte... Vingador... Pra cima dos porcos... Em Campinas, irmão... Hoje é dia de Hulk... Jogar muita bola... É dia de Scar... Pra jogar bola... É dia de... Deverson jogar bola... É dia de Arana jogar bola... É dia pra arrebentar com os porcos, irmão... Sai defesa rápido... Sai defesa rápido... Ai... Prateado... Everton... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Pela tudo... Isso não é pela... Nem aqui... Nem na China... Vai... 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 Bem batido... Meias verdes... É... Olha aí... Na transformação... Tão de brincadeira, Tético Mineiro! Para o Hulk! Para o Hulk! Para o Hulk! Para o Hulk! Golaço! Para o Hulk! Que golaço! Tem pico de papagaio! Tem pico de papagaio! Olha o pênalti! Ele é o pênalti! O cara deu uma bica na canela do Dudu, velho! O cara deu uma bica no canela do GP, do piroque, velho! Pelo amor de Deus! Vai dar dois no jogo, não! Bate um é um! Faz um é um! Faz um é um! Faz um é um! Faz um é um! Acabou! Bem batido, cara! Os caras são líderes do campeonato, nesse momento, irmão! Os caras são líderes do campeonato, nesse momento! O time Nazareno, o time do Pato! O time do Saritinho! Sembato, velho! É o Ferreira! É o jogador de santa na canela do gol! É! Versou! Mas eles estão pedindo pênalti, pode ter sido! Parece que marcou, vamos ver! Marcou pênalti! Marcou! Marcou! Alguém puxou! Se for o Rubens vai ser expulso! Bom, vamos lá! Pênalti para o Palmeiras! Vai cobrar ali o Rafael Veiga! E aí já era! Autorizado! Correu! Bateu! Gol! Gol da ilusão! Gol da ilusão! Gol do Galo! É gol do Galo! Eu falei! O PISA PÉ! Essa senhora cabeçada sobrou para eles! Contra-ataque perigoso! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha o drible ali! Aperta o Galo! Tenta tomar! Tira essa bola! Meu Deus do céu! Sobrou para o Dudu! Ah, não é possível! Vem o Dudu na área! Corta! Tira! Não! Pênalti! Que isso? Pênalti para o Palmeiras! Os gostos! Pênalti para o Palmeiras! Os gostos é desgraçado! Pênalti para o Palmeiras! Não tinha motivo nenhum por essa pênalti! E foi o Rubens ainda? Não sei! Eles falaram! Pênalti! Parabéns Rubens! Não tem cabimento! Negói desse! Mas choraram no primeiro também! Correu! Rafael Veiga! Bateu! A Egos pega nada! Também nem por que eu disser que você pula! Gol do Palmeiras! É isso! Não é ineditável! Parece que é por querer! Sério mesmo! Tem hora que eu falo assim! O cara fez isso! Foi por que ele queria fazer! Que não tem explicação! Não! Foi burro! Foi burro! Foi burro! No primeiro ele deu um toquinho e beleza! O cara passou! Aí ele vai na perna do cara caído! O Rubens estava caído! Ele vai na perna do cara e dá um chute! Eu falei do Dudu! Não é possível! O Dudu conseguiu uma mal pena! Na burrice do Rubens! O jogo acabou meu amigo! Tava tudo dando certo! Palmeiras perdendo o ponto! Aí o Dudu entrou! Fez uma jogada despretenciosa ali pelo lado direito! Sem explosão! Porque ele tá mal! E aí o companheiro atleticano resolveu infantilmente cometer um pênalti idiota! Mas foi pênalti! Flamengo prejudicado! Botafogo prejudicado também! Bom! Isso é o problema deles! Mas tá aí o Palmeiras conquistando mais três pontos com dois pênaltis! Um maroto! Esse daí eu não tenho nenhuma dúvida! Ridículo! Mas o primeiro maroto! Acabou o jogo! É meu amigo! Tá aí o Palmeiras novo líder! Com sorriso né? Ó time cagão! Meu Deus do céu! É a Iza! Não é possível mano! Ó time do pato! Ele se encaminhava pro empate ali! Olha só o que aconteceu! O Bagri atleticano me mete um pênalti na hora! E o Palmeiras faz o segundo gol do jogo de pênalti! Não tem condição um negócio desse não! O Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo! O Palmeiras só ganha no Brasileirão! Não tem condição não! O Palmeiras ganhou a sexta partida consecutiva no Brasileirão! Sexta! Não importa o que o Palmeiras emprente nas últimas rodadas! O resultado é sempre o mesmo! É só o Palmeiras vencendo! O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro! E vence com dois gols de Rafael Veiga de pênalti! E um golaço do Hulk de falta! Não tem condição não gente! Nos últimos 18 pontos que o Palmeiras disputou ganhou todos! Inclusive com ele o resultado! Palmeiras é o líder de momento do Brasileirão! Não tem condição não! Como é que vai disputar o título com o Palmeiras? Como é que vai disputar? Se nos últimos 18 pontos o Palmeiras ganhou 18! Inclusive com duas goleadas de 5x0! O time é louco! O Atlético Mineiro é um clássico contra São Paulo! Não tem condição de um negócio desse não! Se nenhum time parar o Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo! Pode acontecer! Vai ser tricampeão brasileiro consecutivo! Pode ser! Tem condição não! Tem condição não! Quando a partida é o mesmo resultado do Palmeiras só ganha no Brasileirão! Pênalti? Não pô! Foi pênalti não pai! Foi pênalti não! Quero ver no VAR! Quero ver ver o VAR! Não! Acho que não vai pênalti não! Não vai pênalti não! Não vai pênalti não! Não vai pênalti não! Polêmica! Vocês que acham isso? Vem cá na bola! É frio demais né mano! Nossa mano! Ele deu uma sabugada velho! Se eu não me engano foi no canto do Everson tá ligado? Mas ele bateu forte! Aquele que ela acaba a tirar seca! Ou a porrada mesmo! Que ela passou embaixo do Everson tá ligado? Deitou ali ó! Golaço! Eu falei pra vocês mano! O Hulk é bravo mano! É! Muito! É monstro! Mano o Hulk é bravo demais mano! Ah eu não vou falar nada! Mas o curquinha é pra merecer também né! Vocês reclamam comigo! Vocês falam que é chororô! Chororô! Tá ligado? Mas tá bom! O bom é que esse ano vocês não vão poder reclamar de esquema também não! Ele é aquele cara que é difícil de secar né mano! Pra bater né! E aí ele começou a jogar agora! Agora ele começou a jogar muito na... Na reta final né mano! Nossa! Vou jogar sem chance! Acabou! Sempre num finacinho né! Não perde a costura! É galera! O negócio não tá fácil não! O Galo tá cada vez mais freguês do Palmeiras! É impressionante! Eu já nem lembro mais quando foi a última vitória do Galo! O Galo não consegue vencer o Palmeiras! Tudo bem! Tava com o time misto hoje! Mas mesmo assim! Dentro de casa com o time reserva! Aliás! Com o time titular! No primeiro turno! Foi 4 a 0! 4! A esperança é só a Copa do Brasil e a Libertadores! Só né! Só! Só! Eu falo porque brasileiro... Libertadores! Já era! Não dá mais nada! Se o Galo não ser campeão! Nem da Libertadores! Nem da Copa do Brasil! Eu falo com você que nem vai classificar para Libertadores! O Pênalti Mandrake não entra! É assim mesmo? O Pênalti Mandrake não entra! Quer ver? Vai errar! O Galo também não pega um pênalti aí não! Pô! Tá aqui o parilho! Pelo amor de Deus! Pega um pênalti para celebrar um pênalti! É assim! Você tá passando na Clássica e pegando o seu Beppe! Olha lá! Só tem que rodar um de galo hoje! Ai! Então tá f*** pra nada! Pelo amor de Deus! Não tá f*** pra nada! Calhou a boca nem! Tô maluco! Tira essa bero pena também! Olha lá! Olha! Caralho! 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 Calha a boca! Não quero ser muito! Tá maluco! Pelo amor de Deus! Que do amor de Deus! Que do amor de Deus! De qualquer sentimento de atleta! E já pensou, hein? E já pensou o Palmeiras conquistar de novo o Campeonato Brasileiro? Conseguir tirar o título de novo do Botafogo, hein? E aí, John? O que aconteceu, Jelinho? O Palmeiras venceu o Galo Atlético Mineiro por 2x1 e eu mais uma vez cravei. E foi no meu palpite, se deu muito bem mais uma vez. Eu falei que o jogo era 2x1, 2x1 para o Palmeiras. Acertou, evidente. Já falou que vai ser 3x1. O Palmeiras teve um gol ainda do Palmeiras anulado. O Galo teve o Hulk, esse Hulk joga muita bola, que falta bem batida do Hulk, mas o Galo ficou no quase. O Palmeiras conquistou um ótimo resultado, 2x0. Esse cabelo é embaçado, hein? Palmeiras descansado, fogo total agora só no Campeonato Brasileiro, grudado ali no time do Botafogo. Se o Botafogo piscar o olho, o Palmeiras passa na tabela. Essa é a verdade. Ó, time chato, esse time do Palmeiras. Puntinho, ó. Falei que o jogo era 2x1. E mais uma vez cravei esse time do Abel Feira embaçado. Embaçado. Meu pênalti. Pô, eu sei não, Itália. Meu pênalti. Pra vocês, é pênalti isso? Não vai ser valendo, vai. Eu sei lá. Comenta lá. Não vai ouvir. O que acha disso? Eu não gostaria. Finalzinho no primeiro tempo, mano. Nossa! Bem batido, cara. Bateu no meio do gol, mó porradão, mané. E o Everson não pulou. O Everson ficou esperando e mesmo assim não pegou o pênalti. Nem chance não. Ah! Que minado. Nem assim. Caralho, o Hulk é foda, velho, maluco. Que golaço do caralho do Hulk, mano. Assiste lá do lado direito. Aí o último pênalti. Dudu, né? Decissiva também. Mas é muito burro, mané. Foi, foi. É muito burro, cara. Quem foi que fez o pênalti, cara? Foi o pênalti. Porra, Ruben. Porra. É um burro, cara. Não tem como o Veiga perder esse pênalti. É, ele gol. Tem como o cara não vai perder a chance de botar o Palmeira na liderança. O Palmeira tem pacto, não tem como, cara. O Palmeira não perde, não tem como, cara. O Palmeira não perde, não tem como, cara. É um burro, não vai perder. Tem como. Continua o pacto, né? E os gostos também. Os gostos da desgraça mesmo. Da tristeza. Olha, tô tranquila. Ah! Que bolado, sem ruta. Eu falei que não vai ganhar nada esse ano, Palmeirinha. Vai se contentar só com o Paulista, filho. Vai se contentar só com o Paulista. Você não vai arrumar nada esse ano. Não vai ganhar o Brasil. Ele vai apanhar no Corindão, que eu já tô falando aqui, mó conta. Eu tô tomando uma turma histórica. Rolaço do caramba. Será? Olha. Olha. O que é o gato atrás? O que é o gato atrás? Dale, dale, dale. Dale, dale. Só pra já foi. Já é. Já é. Já é. Troca. Vamos aí. Já vamos. Até torcedor da França, né? Do PSG. Passando sufoco. Corinthians. Quem falar desse gol? Sim. Frio. Frio. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Matheus Pereira, rapaz. Aqui é Venga. Esse aqui é Venga, rapaz. Não sente pressão, não, fi. Não sente pressão, não. Pelo. Toma gol do Venga. Não sente pressão, cara. Esse aí que é Brilfe. Você conhece Matheus Pereira? Eu não conheço, não. Ele não caminha a minha vida. Queiro, esse grande goleiro que está com o lugar desde 2020. Vai, Everson. Vamos lá. Ih. O pênalti. Vamos lá, Everson. O pênalti. Gol do... Gol do Palmeiras. É, gol dos caras. Mais um pênalti aí. Gol dos caras. E quando é o contrário, a mídia lá fala pra caramba. E agora? Vai roubando. Aí, aí. Olha o juiz. Fala penalti, velho. Fala penalti, velho. Não tem condição. Isso é um trem desse, não, bicho. Isso é um roubo. Eu falei. Eu falei. Não tem condição. Um negócio desse, não, velho. Não, bicho. A gente fica a pouco correndo isso, velho. Isso foi muito pênalti. O segundo foi. Isso é uma vergonha. Aqui no Brasil, esses pênaltis roubados, é uma vergonha. É uma vergonha esse CBF. Fala aí, mano. Não aconteceu nada no lance. Nada. Esse campeonato brasileiro não é mão grande. Foi um pênalti. 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 Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Trago, dois gols. Primeira jogada. Pênalti para o Palmeiras. Segundo gol. Mais uma cobrança. Rafael Veiga de novo na cobrança. Vamos ver. Agora vai tudo bem. Agora vai tudo bem. O gol da vitória. O Ederson. Dois a um, Palmeiras, né, cara? Dois gols de pênalti do Palmeiras. É, um jogo cheio. Os gols já não vai ficar, né? Palmeiras com dois pênaltis. É, menos atletico é o golaço do Palmeiras. Ah, falta muito menos batida pelo Rooker. Agora o Pênaltis é o golaço do Palmeiras, né? Agora o Pênaltis é necessário. Mas foi. Foi. Não funciona nem assim, Anís. Lança, se pudesse ganhar, vai levar em ali. Foi um pênalti. Mesmo se fizesse isso, pô. Mas o cara... O Palmeiras não tem nada com isso, né? Foi falta. Pra mim foi pênalti. O Palmeiras não tem nada com isso, né? Pra ele foi pênalti. É, mesmo. Segundo gol. Bascaína, né? Fica no meio do Pênalti. Fica no meio do Pênalti. É gol! E flamenguistas que torcem pro Palmeiras, né? Ela gosta muito do Palmeiras, né? Bascaína que tá contra o Palmeiras, sim. Flamenguistas a favor do Palmeiras. Fim do mundo. Ah, não, doido! O Palmeiras ganhou de novo! Palmeiras ganhou de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, meu irmão! Eu não acredito que você gosta desse, não, velho. Eu não acredito que você gosta desse, não, doido. Palmeiras, desse jeito aí. Dois pênaltis, cara! Dois pênaltis, cara! Ah, cara, do Jamelão, mas foi o Pênalti que eu quero testar bem! O meu time não recebe o Pênalti, o Palmeiras recebe lá no torre no primeiro jogo! Saiu também, molecai demais, cara! É isso, gente! Parabéns ao Monstro Verde! Que conseguiu! Já passei! E assim, oito pontos! Coisa cora, né? Ah, não! Quem vai parar esse time agora? Quem vai parar esse time, mano? E agora, depois desse empate do Botafogo... Ué, eu tenho lembranças do ano, né? Eu acho que com isso, o Palmeiras vai ter mais vontade de ultrapassar o Botafogo. E por que também o Botafogo joga o Libertadores? Eu acho que o foco do Botafogo, o máximo do Botafogo agora mesmo é o Libertadores mais que o Brasil. Tem que estar lá, na Libertadores. É isso. E o Palmeiras... Abel Ferreira falou pra todo mundo. Um time descansado. Vai fazer um melhor trabalho e ganha sempre, né? É isso, gente. Se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, de nossa copilação, lembrem muito de deixar o seu like aqui abaixo. Inscreva-se, olheu nosso canal. É muito importante você poder ajudar muita gente. Comentem lá nos comentários. Vocês que acharam das reações, que pra mim, como sempre, é tope demais. O Monstro Verde acordou! Será que vai ser o tricampeão? E quem vai parar, mano? Eu não sei. O Monstro Verde! O Monstro Verde! Eu não sei.